Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Minutos de Esperança chegando hoje com mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. E antes da gente abrir a Bíblia para a reflexão de hoje, quero apenas relembrá-lo aí de um pedido especial. Multiplique os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, multiplique a esperança e una-se a nós aí em nossa campanha para alcançarmos em breve os nossos 100 mil inscritos no canal Igreja Unaspe EC, no canal do YouTube, ok? Conte com o seu apoio, com a sua ajuda e com as suas orações para esse ministério tão especial do Minutos de Esperança. Muito bem, o recado de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 8. Ana era uma mulher muito atribulada, porque seu marido, Eucana, tinha outra esposa chamada Penina, e essa a perturbava e zombava dela com o sentimento pelo fato dela ser estéreo. Importante salientar que a poligamia nunca foi um costume aprovado por Deus, embora fosse tolerável nessa época. E a história relata que, em sua visita anual ao templo, lá em Siló, Ana decidiu derramar o seu coração diante de Deus. E o sacerdote Eli, que estava por perto, viu a cena e percebeu que ela se demorava em orar, e passou a observar o movimento dos seus lábios, porque ela orava em silêncio. Eli até achou que ela estava embriagada, porém, ela lhe contou da amargura, da ansiedade e aflição que tomava conta do seu coração. Então Eli lhe disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Eucana coabitou com Ana e ela engravidou e deu à luz ao profeta Samuel. Essa é uma história cheia de detalhes importantes, mas eu quero tirar dela dois importantes aspectos sobre a oração. Primeiro, a despeito do seu problema, Ana não desistiu de buscar a bênção de Deus. A Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E Deus concedeu a bênção que ela estava procurando. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. Não sei qual é o seu problema, mas infelizmente, muitos desistem facilmente após algumas tentativas aparentemente fracassadas. É como se jogassem a toalha e desistissem, se esquecem de que o que Deus fez por Ana, Ele pode fazer por nós hoje também. E hoje pode ser o dia da graça, hoje pode ser o dia da bênção. Então não desista, independente de qual é o seu problema ou quanto tempo você está suplicando. E mesmo que você esteja sem resposta, continue acreditando. O segundo ponto que eu posso tirar dessa história, é que a súplica de Ana estava acompanhada de uma promessa. Ela disse ao Senhor que se Ele lhe concedesse um filho varão, ela o consagraria por todos os dias da sua vida. E foi exatamente isso que ela fez após Samuel ter sido desmamado. Ela o levou ao templo e ao encontrar-se novamente com ele, ela lhe diz Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por esse menino eu orava e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Que grandeza de atitude de Ana! Que coração agradecido! Ela desejou tanto esse filho e ao recebê-lo, a oferta do Senhor foi cumprida e ela o ofereceu ao Senhor. Isso não foi uma troca, mas um reconhecimento e gratidão a Deus no mais alto sentido. Deus reconheceu a atitude de Ana e lhe deu após o nascimento de Samuel outros filhos. Para quem não tinha possibilidade de nenhum, ela recebeu muito mais do que ela imaginava. Ana foi diferente de muitas pessoas que apenas querem receber e não querem ofertar. Pode ser que não estejamos recebendo mais de Deus, porque muitas vezes somos egoístas. Só queremos, só pedimos, só imploramos, mas não queremos oferecer nada. Ana cumpriu a promessa que fez a Deus. E depois de desmamar Samuel, ela o levou de volta ao templo e o dedicou ao Senhor por todos os dias da sua vida. E por esse ato de Ana, Samuel se tornou um dos profetas e líderes mais reverenciados na Bíblia e responsável direto pela unção do rei Davi, o maior monarca de Israel. Talvez como Ana, você esteja chorando hoje pelo desejo de um sonho ou de uma grande necessidade em sua vida. Não desista de buscar o Senhor de todo o seu coração. Davi escreveu, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos, capítulo 30, verso 5. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus e Pai, o Senhor conhece o choro do nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade e sabe por quanto tempo temos lutado e chorado, muitas vezes, para alcançar uma bênção, um favor, uma graça do Senhor. Mas entendemos também que o Senhor sabe o tempo certo de nos conceder todas as coisas. E como Ana, queremos persistir na nossa busca, persistir na nossa súplica, persistir, Pai, na nossa desesperada necessidade, colocando-a mais uma vez diante do Senhor, nesta hora, para que o Senhor continue soberanamente, cuidando e tomando conta de todas as situações da nossa vida. É com esse sentimento, Pai, que nós nos entregamos ao Senhor nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos continuar suplicando por essa graça e essa misericórdia do Senhor. E com a sua bênção, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.